Alô, minha Araruna! É mais quatro pro Mago, viu? É onze, papai! O Mago é trabalhador, já mostrou o seu valor Vitor Costa é competente, é com ele que eu vou Araruna tá crescendo e não pode mais parar É mais quatro pro Mago, ninguém queira duvidar O Mago é trabalhador, já mostrou o seu valor Vitor Costa é competente, é com ele que eu vou Araruna tá crescendo e não pode mais parar É mais quatro pro Mago, ninguém queira duvidar Vai no passinho do onze, vai no passinho do onze Vai no passinho do onze, vai no passinho do onze 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 O meu prefeito é Vitor Costa é onze, viu? O Mago é trabalhador, já mostrou o seu valor Vitor Costa é competente, é com ele que eu vou Araruna tá crescendo e não pode mais parar É mais quatro pro Mago, ninguém queira duvidar O Mago é trabalhador, já mostrou o seu valor Vitor Costa é competente, é com ele que eu vou Araruna tá crescendo e não pode mais parar É mais quatro pro Mago, ninguém queira duvidar Vai no passinho do onze Vai no passinho do onze Ei, quer viver e vai, vai no passinho do onze Vai no passinho do onze Ei, deixa o mago trabalhar, deixa É mais quadro pro mago, viu? Olha o passinho do onze